Música Alô amigos do Futebol Ilimitado, estamos de volta agora com mais um vídeo podcast, áudio, vídeo áudio, vídeo vlog Qual a categoria que você coloca esse tipo de vídeo? A gente fala áudio, né? É, áudio por imagem, vídeo vlog, não sei, como vocês quiserem, o que é fato é que eu novamente estou aqui do lado do Wellington, Wellington Jr., nosso companheiro, há um ano já, quase um ano, né? Não, a gente não faz vídeos, vídeo na verdade, a gente fez no meio da pandemia, a gente fez um outro podcast famoso de Secando, que não encerramos ainda, Não encerramos, nós vamos encerrar As pessoas estão clamando para saber cadê o episódio do Rio 2016 O que acontece? A gente tem um companheiro nosso que é lá de Recife, que tem dificuldade para participar lá do nosso podcast, ele fez o primeiro episódio E aí ele falou que no final do ano vai estar mais tranquilo para ele participar do jeito que ele gostaria de participar, né? Então a gente está levando agora para dezembro, em dezembro, não passa de dezembro De Secando Especial De Secando Especial, Rio 2016, a partida que deu ouro ao Brasil diante da Alemanha nas Olimpíadas aqui do Rio de Janeiro Enquanto não vem o de Secando, a gente vai voltar à nossa fórmula antiga, né? Dessa vez não em vídeo, mas em áudio, que é até mais prático para a gente postar a tempo, né? Porque hoje nós temos o jogo do Flamengo na Copa do Brasil, diante do Atlético Paranaense Talvez uma vingança ou não, não sei, a gente tem que esperar para ver Porque ano passado o Atlético Paranaense eliminou o Flamengo da Copa do Brasil E aproveitaram aí o barco para falar do outro Carioca, né? O rival do Flamengo, que foi o Botafogo Que, olha rapaz, foi agosto que eu postei no canal uma análise minha Falando que o Botafogo estava indo no caminho certo Depois que havia eliminado o Paraná na Copa do Brasil É impressionante, as pessoas falam Cara, você tem alguma coisa ali que você fala, uma parada E daqui a uma semana, tudo que você falou Vira tudo o contrário É, vira tudo o contrário O pão com a manteiga para baixo E dá tudo errado Eu tinha dito naquela oportunidade Vou deixar aí um trechinho para vocês assistirem aqui nesse vídeo E é isso aí, eu acho que o Botafogo Vale a pena ressaltar aqui no canal Está em plena evolução Eu havia dito que o Botafogo estava no caminho certo Estava se mostrando um time versátil Havia ali vencido o Atlético Mineiro Depois fez um bom jogo contra o Flamengo ali Levou o gol no finalzinho, né? Tinha saído na frente, depois saiu o gol de empate E aí depois eliminou o Paraná fazendo um bom jogo Um jogo sólido, né? Lá no Paraná, que é difícil de jogar E depois daquilo, não sei o que aconteceu Que o Botafogo desandou O Botafogo teve uma sequência horrorosa no Campeonato Brasileiro De 100 vitórias Voltou a vencer só na 14ª rodada, né? Diante do Palmeiras Ficou um tempão sem ganhar Nesse período do troco Nesse período todo Até trocou treinador Passou na Copa do Brasil, bem na verdade Limitou o Vasco Mas acho que esse foi um momento ali Desse período todo Que o Botafogo conseguiu fazer alguma coisa de certo Mas sabe, eu vou tirar um pouco esse peso Vai lá Você tá tirando o peso da abertura Não, não, não O peso do seu De você consigo mesmo Por quê? Eu acredito que o Botafogo Realmente jogou um belo futebol No começo do ano Se não um belo futebol Ele mostrou que tinha alternativas Mostrou que poderia Chegar um pouquinho mais longe Ser um time um pouco mais competitivo Mas por algum motivo Que a gente não sabe O caldo desandou Motivos internos Porque soltou Rolou uma bomba aí A gente sabe O naipe da influência Que tem o Felipe Neto Nas redes sociais Nas mídias sociais E até de certa forma Dentro do Botafogo Ele soltou aí No Twitter Que Algumas situações Acabaram impedindo O sucesso do Botafogo S.A. E promoveu aí Um rebuliço Nas redes sociais Resposta do Montenegro Sempre tem uma resposta Do Montenegro É o presidente Sem ser o presidente É o presidente eterno Do Botafogo Ele tá sempre lá Aparecendo pra alguma coisa E aí aparece áudio dele E aparece ele falando as coisas E ele disse que o Botafogo Tinha que mandar embora o Lazzarone Isso foi ontem à noite Que rolou esse burburinho todo Ontem à noite A gente tá gravando Na quarta-feira à tarde Ontem à noite A terça-feira Que foi dia 27 Hoje é dia 28 Que a gente tá colocando Inclusive o vídeo no ar Aí amanhece Um novo dia Né? Abre ali o comecinho da tarde E Lazzarone é demitido Lazzarone Acho que não chegou a completar Três semanas No comando do Botafogo Na época que ele foi colocado ali Como o treinador Principal, né? Pra realmente comandar o Botafogo Na sequência do Campeonato Brasileiro Eu imaginei É uma aposta que de repente O clube deve estar fazendo Com muita convicção De dar uma nova chance Ao treinador Que até aqui Tinha até um bom percentual Das vezes que treinou o Botafogo Se não me engano Ele tinha uma vitória Um empate Uma derrota Né? E que não começou mal Teve ali um empate com o Fluminense Que o Botafogo melhorou no segundo tempo A vitória contra o Palmeiras O Botafogo foi superior ao Palmeiras A vitória contra o Esporte O Botafogo foi muito superior ao Esporte O jogo foi 2x1 Foi um resultado bastante mentiroso Por uma sequência de erros ali O Botafogo acabou deixando o jogo mais equilibrado E depois de isso Veio o jogo contra o Grêmio Algumas decisões ali Tardias na hora de mexer o time O jogo contra o Goiás O Botafogo empata aqui no Rio de Janeiro Contra o Goiás Foi um péssimo resultado Vídeo campeonato que o Goiás faz E agora a fatídica derrota Para o Cuiabá Por 1x0 no Engenhão No Nilton Santos Pela Copa do Brasil Lembrando que são dois jogos O Botafogo ainda não está eliminado Mas vai ter que tentar virar Vencendo o jogo lá Em Cuiabá na Arena Pantanal E pronto A demissão do treinador Foram um A conta dos dedos Dois Três Quatro Cinco Seis jogos No comando do Botafogo Pouco mais de três Semanas Posso estar ferrado aqui Talvez até menos Mas não fez um mês No comando do Botafogo E aí que eu falo Que convicção é essa É um absurdo Qual a estrutura que esse time tem Para te dar Que a próxima opção Vai ser uma opção definitiva Exatamente Você vê que o Botafogo Fica É meio que a deriva Nesse momento É um time que não tem É Hoje o que se fala muito no futebol É Vamos implementar um modelo de jogo Uma estrutura Onde você possa Falar O Palmeiras Está buscando Treinadores Estrangeiros Que joguem Num formato Hoje saiu até uma notícia Que o Palmeiras Você confia no Palmeiras? Eu não confio Não Mas é o que eu estou te falando O Palmeiras no começo do ano Veio Agora vamos revolucionar Eu concordo plenamente com você Eu adoro Falei ano passado Adoro Vandelei Só que Não é para revolucionar Não Com certeza não Mas assim Quando você vê hoje O que o Palmeiras está buscando Ou tenta buscar Até no começo do ano É meio contraditório Mas ele foi Tentou primeiro São Paulo E depois foi Atrás do Vandeleu Eu fiz a mesma pergunta Para o Douglas Eu entendo Eu entendo até o porquê Dessas escolhas Na verdade Ele O Palmeiras Ele não pensava Naquele momento em Vamos fazer o Palmeiras melhor O Palmeiras pensava em Como a gente pode ser melhor Do que o Flamengo A verdade é essa E se ficou Esse discurso Se você olha Os dois treinadores Que ele buscou Naquele momento Foram os dois Que naquele momento Do Jorge Jesus Deram uma maior dificuldade Ao Flamengo O Jorge Sampaoli Com o Santos E o Vasco Naquele fatídico jogo Que o Vasco tinha Um time pior E empatou de 4x4 Que todo mundo Deu como uma vitória Do Vasco E realmente Naquelas condições Era uma vitória Para o Vasco Um gosto de vitória Foi Uma pontuação de empática Então Até nesse momento Eu Por mais que Não seja Profissionalmente Falando Uma melhor forma De se dar Uma diretriz Para um time Existia uma diretriz Existia ali Um modelo De pensar Hoje o Palmeiras Volta ao mercado Por isso que eu Até traço esse paralelo No momento mais errado No momento mais errado Mas buscando Treinadores Que tenham Uma filosofia De futebol Para frente Toque de bola Pressão na frente Então você vê Os técnicos Que ele está buscando Você não vê O Botafogo Falar em uma filosofia Não Você não vê O Botafogo Falar em Ah A gente vai Buscar um treinador Não E aí que eu te pergunto Na verdade a gente Vê o Botafogo Falando Ah Abel Braga Ah É Jogando nomes E que você Não Vamos tentar fazer Um papel corporativista Aqui Qual você acha Que deve ser A instrução Para o Botafogo Nesse momento Fecha todo mundo Fecha a casinha Joga para se defender Tenta propor Alguma coisa Diferente Afinal você tem O Ronta Você tem O Calu Que são jogadores Que tem determinado peso Pelo menos Para o Botafogo Eles tem Um determinado peso A gente tem que ser sincero Qual que deveria ser A metodologia Para o Botafogo Se guiar nesse momento E Tentar Evitar Uma catástrofe Que eu acho Que o pior Que seria Para o Botafogo Nesse final de ano Seria o rebaixamento O que você acha Que deveria ser Qual o estilo De treinador E o estilo De trabalho Para tentar Corrigir Trocar o pneu Com o carro andando Mas é o que o Botafogo Precisa A gente já viu Alguns times Aqui jogando No Brasil Com times Que talvez Não tenham Tantos jogadores Você acabou de citar O Honda O Calu Que tecnicamente Sejam Minimamente bons Apesar de ter falhado Ontem Apesar de terem falhado E que conseguem Fazer um futebol Relativamente bonito Então assim Eu não consigo dizer Qual seria O modo Que eu jogaria Com o Botafogo Por quê Agora sendo Pensando com a mente Do diretor Infelizmente Hoje O diretor Do Botafogo O presidente Do Botafogo O pensamento Dele vai ser Qual o pensamento Do presidente Você está falando Que eu já não sei Mas são tantos O presidente O Botafogo Só tem o presidente O Montenegro O Montenegro O Montenegro O Montenegro Todo mundo fala Mas o presidente Não fala O Fahed Não fala O Montenegro É o presidente Ele falou que tinha que demitir E demitiram É esse que você escolheu Então agora Você vai assumir o papel Exato Eu sou o Montenegro O presidente O presente O presente O presente é verdade A primeira coisa que eu vou falar é Quem a gente Pode Contratar Porque infelizmente O Botafogo Ele não está no momento De quem vamos contratar E eu estou com dinheiro E eu vou Não é a questão Aliás Talvez quem esteja no futuro Porque se o SA Não acontecer de fato Exatamente Então é com isso aqui Que eu tenho Quem eu posso trazer Que vai me dar Um futebol Competitivo Eu não falo de Jogar para frente Para trás Eu acho que são modelos de jogo Você com o mesmo time Consegue implementar Diferentes modelos de jogo Que vão te trazer Resultados aceitáveis No mínimo Desde que aquele modelo de jogo Esteja bem implementado Então Desde que você tenha Um modelo de jogo Bem implementado Você consegue fazer Com que um time Tenha resultados Minimamente Satisfatórios Agora A gente Tem aqui Os nossos amigos Do canal Nosso querido Miros Massares Falou que Internamente O Botafogo Pensa em Wanderlei Luxemburgo Wanderlei Luxemburgo Para o Botafogo Nesse momento Seria a atitude De chacoalhar O vestiário Filipão Cruzeiro Uma situação parecida A atitude De dar uma chacoalhada E aí Para fazer Esse chacoalhão Você tem que ter O cara que tem peito Que tem história No futebol Né E aí É mais difícil Porque eu não sei Quem que o Botafogo Pode encontrar Nesse momento A sua altura E não me entenda Não estou falando A sua altura Do tamanho do clube Eu digo A sua altura Do momento do clube Quem que vai topar Receber Não tanto Pelo menos Para o Botafogo Pode ir Apesar de estar Com salários em dia Né Sim Não é bom Abusar Quem que pode Ser Dentro dessa atmosfera O cara mais adequado Para chacoalhar A vestiária O Wanderlei mesmo Ou você teria Alguma outra opção De mercado Dos cascuros Cara Eu acho que Opções Você tem alguns Tornadores Você tem o Abel Que hoje está de fora O Durival Se eu não me engano Durival está Sem turma É um cara Que também Se não me engano Recusou o Cruzeiro Ele recusou o Cruzeiro Não me digam Não sei o Cruzeiro Eu acho que ele recusou o Cruzeiro Sim Então você tem Pelo menos Esses três nomes Que são De Eles têm Algum serviço Prestado ao futebol Sim Sem sombra de dúvidas E que são caras Que tem um renome Para chegar lá dentro E falar assim Eu quero a coisa Sendo feita dessa maneira E tal Entre esses nomes Eu prefiro O Dorival Sim Para mim O Dorival Poderia trazer algo Melhor O Atlético O Atlético Paranense Não foi tão feliz Mas assim Convenhamos Ele teve problema Da Covid Ele foi meio que atropelado Com o Atlético Paranense Muita coisa ocorreu Ali naquele momento E a gente viu Que sair dele Também não mudou nada O Atlético Paranense Está até pior Agora No Z4 Verdade Então Eu particularmente Iria de Dorival Júnior Cara Eu fico na dúvida Eu acho que o Vanderlei Tem O que agregar Mas assim O que me preocupa muito É o futebol jogado também Porque O chacoalhão Ele é legal Ele é importante Ele é interessante Mas e o futebol O que o Vanderlei Luxemburgo Pode fazer de diferente Do que vem sendo feito E aí Vai a responsabilidade Para os jogadores também Porque O Botafogo Não tem falhado Só no setor Treinador Tem falhado No setor Ataque No setor Meio campo O Vanderlei Ele é um cara Que ele é muito A gente está falando De um adversário Que o Botafogo enfrentou Que é na Série B Tem um orçamento reduzido Isso tem que ser O Botafogo Se eliminado Para o Cuiabá Vai ser vexame Independente de o Botafogo Estar numa turbulência Estar sem dinheiro O Botafogo perder De 1 a 0 Para o Cuiabá Já é vexame Já é vexame Independente de chegar lá E classificar 2 a 0 Sei lá Classificar Mas o Botafogo já fez Só parcelado do vexame E a gente tem que botar Uma ressalva Que o Cuiabá É um time Que está fazendo Um ótimo campeonato Um time que vem jogando bem Marcelo Chabusca Exato Mas assim Não pode você Sendo o Botafogo Dentro de casa No Rio de Janeiro Pegando um Cuiabá Que tinha 10 Para o Cuiabá Por sinal Sim Mas pegando um Cuiabá Que tinham 10 desfalques Sim Estou sabendo E você perde de 1 a 0 Contratou o Elton Que não podia jogar Porque o Elton já jogou Pela Copa do Brasil No esporte Então é bem complicado Voltando a pergunta Tinha dois exes do Botafogo O Elton e o Diego Jardel Que entrou no lugar do Elton Ambos jogaram no Botafogo Voltando a pergunta Do Vanderlei Eu acho Que ele É um treinador Que mostrou no Vasco Que com pouca coisa Ele consegue Elevar um pouco o time Ele mostrou isso também Há um tempo atrás No esporte No Palmeiras Saiu criticado No esporte Saiu criticado Mas no começo Dele no esporte Ele fez Um bom campeonato O papel do chacoalhão O papel do chacoalhão A minha questão Com o Vanderlei É Ele sempre Vai arranjar Uma briga no Vechai E isso é com o tempo E você falou isso Ano passado Se puder arrumar E encontrar Esse vídeo Ele sempre Sempre Arruma uma briga Dentro do Vechai Eu falei isso Antes dele Arranjar aquela briga Com o Max Lopes Não sei se você Lembra no passado Foi não O que está gravado No vídeo Foi bem depois Foi já o Vasco Já no Brasileiro Beleza Não sei se registra Em algum lugar aí Na biosfera Daqui de Madureira Que a gente está em Madureira Mas ele sempre Pega alguém E arranja Uma briga Dentro do Vechai E foi isso Com o Diego Souza De repente foi lá No Boxe de Boxe No Está CFC Vamos lá Vamos já escolher Os arquivos Porque o futebol é limitado Não começou no futebol é limitado Tem outras Tem outras biosferas Tem outras biosferas antes Então assim O Vanderlei do Schemburg Ele precisa tomar muito cuidado Com essa parte Da coisa Da convivência dele Com os atletas E tudo mais Mas Joga Ele armando o time Acredito que ele consiga Fazer boas coisas Com esse time do Botafogo sim Vamos ver Vamos ver As próximas horas De repente o Botafogo Anuncia um treinador Que pode ser Nada do que a gente Está imaginando também Se tratando de futebol A gente nunca é bom A gente ir para um caminho Só É bom ir por várias vertentes Falar de Flamengo O Flamengo hoje Estreia na Copa do Brasil Lá em Curitiba Diante do Atlético Paranaense Havia uma época Muito nojínca De que Curitiba Era o terror do Flamengo O Flamengo passava mal Com o Paraná Passava mal com o Curitiba Passava mal com o Atlético Paranaense Parece que no tempo No sul o Flamengo ia muito mal Agora O sul é muito grande Porque tem Paraná Tem Santa Catarina Tem Rio Grande do Sul Todos os lugares Ia mal em todos os lugares Ia jogar contra o Figueirense Perdi Ia jogar contra o Internacional Perdi Me fala outro time Coritiba lá Perdi Coritiba O Curitiba O time que o Flamengo Ia lá e era certeza de vencer No sul É no sul Não tem O Flamengo ia pro sul E era derrota Tá difícil A não ser que fosse um time De menor expressão Tubarão da vida Chapecoense A Chapecoense conseguiu Mas o primeiro confronto De Chapecoense e Flamengo A Chapecoense venceu Sim Lá não foi? 2014 Foi lá Eu lembro que o Paulo Vida Tomou um rosto De cobertura Sim Sim Mas então Voltando Sim O Flamengo Ele tinha esse problema Com o sul Hoje Esse Atlético Paranaense Não tá tão bem E Acabou até de sair Uma notícia Diogo Helena Ele foi constatado Com o Covid-19 Não vai poder jogar Não vai pro jogo Não vai pro jogo É mais um desfalque É um desfalque importante Porque o Diogo Helena Além de ser um jogador Importante da defesa É um cara que faz gol Ele é um líder Inclusive fez gol Na última rodada E é o líder da equipe É o líder É o capitão É uma O ex-parceiro dele Agora se desligou do clube Que é o Paulo André Que trabalhava como diretor De futebol Não sei o que aconteceu As mudanças lá Sai do Eduardo Barros O retorno do Paulo Autori Que eu repito É o cara mais incoerente Do futebol Que falou que não ia mais Trabalhar como treinador E lá Está ele de novo Vai começar hoje Vai começar hoje como treinador Do Atlético Não começou contra o Grêmio Começou contra o Grêmio Então vai pro segundo jogo dele Como treinador do Atlético Paranaense Tentando fazer o Furacão sonhar Com o bicampeonato da Copa do Brasil Eu particularmente acho muito difícil Pelo momento O Atlético Paranaense perdeu muitos jogadores Que eram importantes pra eles Mas sabia fazer a reposição Dessa vez realmente deu errado Mas eu acho que chega uma hora Que você não consegue mais Eu li um artigo Torcedores do Atlético Paranaense Falaram que o Atlético Paranaense Contratou muitos jogadores inexpressivos Ó carapalha Que jogadores inexpressivos O Atlético Paranaense Como se contratava antigamente Foi garimpando ali Sempre assim Pegou o da base O Guimarães Vamos pegar aqui Supor Quem era o Nicão Antes do Atlético Paranaense Beleza Pegou o Marco Rubin Que tinha um jogador Que tinha ali um certo respeito O cara fez tudo Na América do Sul Mas de resto Marcelo Celino Que já ninguém Ele estava mais Apareceu O Rony O Rony ia jogar no Botafogo Aí parece que o Botafogo Tem o problema De comer e tomar um processo Da FIFA Que acabou agora Que o Atlético Paranaense Foi prejudicado E não pode contratar Ainda tem esse detalhe Não pode contratar E trouxe o Carlos Eduardo Que estava no Palmeiras De uma aula Mas tinha feito Um campeonato com o Goiás Etc Então São jogadores desse nível Que o Atlético Paranaense Vem conseguindo Contratar Só que dessa vez Acabou não acertando E dessa vez Errou na mão E talvez até venha acertar Daqui a um tempo Eu acho que a questão Do Atlético Paranaense É que hoje Ele é um time Que parece estar bagunçado E desbalanceou tudo Porque o Thiago Nunes Saiu do Atlético Paranaense E foi infeliz no Corinthians Total Bem infeliz Então parece que é uma coesão Que aconteceu ali Mas que não te dá confiança De mesmo Aqueles caras saindo de lá E não faziam as coisas Então esse momento Para o Atlético Paranaense Com a mudança de treinador Tendo esse jogo Novamente contra o Flamengo De Copa do Brasil Que traz boas lembranças Para ele No ano passado Mas traz boas lembranças Para o Flamengo Também em 2013 Afinal foi contra o Atlético Paranaense Mas no ano passado Que é mais próximo Que é a final deles Está mais fresquinho O Flamengo do Flamengo Como vocês disseram O ano do Flamengo em 2019 Foi tão excepcional Que apesar de todo mundo insistir E lembrar da eliminação Na Copa do Brasil Convenhamos Passou passando Era um período Início do Jorge Jesus Eu acho que talvez Essa eliminação Pese mais Para os jogadores do Flamengo Pela questão do jogo Ter sido brigado Ter sido uma coisa Que foi um jogo Que o Flamengo não perdeu Foi um empate Pênalti E toda Toda a zoação Que ocorreu depois Dos jogadores Do Atlético Paranaense Muito em cima do Gabigol Da questão do primeiro gol lá Então assim É uma coisa que provavelmente Deve pesar muito mais Para os jogadores do Flamengo Muito mais Os que estavam lá Naquele momento Do que Para a torcida Para nós Que somos analistas E tudo mais Acho que é uma coisa Muito mais Para o Flamengo hoje Do que para qualquer outra pessoa Agora vamos falar De prognósticos Em relação ao Flamengo De hoje Falamos de muito passado Vamos falar de agora Pedro É titular indiscutível Do Flamengo? Na minha opinião é Porque hoje Ele começa o jogo Hoje 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 ele é titular Discutível Até porque O reserva dele é o Lincoln Mas assim Rapaz É exatamente E aí você vê O desequilíbrio Mas é complicado É complicado né Porque assim Desequilíbrio Não Assim Desequilíbrio Quando você tem um jogador Dois jogadores do gabarito Pedro e Gabigol Quem mais você vai pegar Para poder botar ali Como é que você vai ter Um terceiro jogador Desse Já é complicado você ter O Pedro e o Gabigol Porque E agora O Pedro provavelmente Vai ser o titular Sim Como é que você deixa O Gabigol no banco E aí Quem E aí Eu vou ter que jogar Com os dois E agora Quem eu tiro Everton Ribeiro? Não Arrascaeta? Talvez Bruno Henrique? E aí Talvez Tá entendendo? Eu tô meio que dando As pistas aqui Sim Mas é muito complicado As molduras É muito complicado É complicado É aquele problema bom Mas é um problema Sim Deu de cabeça boa Mas é um problema Não é Não deixa de ser um problema Agora A questão é que Poxa É bom ter esse problema Porque tem um problema E você não tem nenhum desses Claro É muito melhor você ter os dois Do que nenhum Flamengo fez de uma maratona De jogos Na sequência Foram quantos jogos? O Flamengo Dez dias Dez dias Dez dias Em oito dias Ele teve quatro jogos Quatro jogos E aí soma-se Esses com o jogo Do 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 Júnior Barranquilha Que foi três dias depois Que foi três dias depois E depois internacional Dez dias 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 Maratona boa Que apesar de Flamengo Não ter saído 100% Saiu Uma média Relativamente boa Talvez o tropeço Com o Bragantino É um jogo Só entre todos esses jogos É Tirando o do internacional É o do internacional Foi agora Depois Mas o Bragantino Que foi um pontinho Mas no geral Você viu ali Uma resposta interessante Desse grupo O Flamengo Se você pegar Tem muita coisa Tem muita gente falando Contra o Domenech Torren Isso também É um resultado Do que o Jorge Jesus Fez no time do Flamengo Ano passado Que sem dúvida Foi algo fora da linha Mas você pega Desde aquele 5x0 O Flamengo ainda não perdeu O Flamengo está Há quase um mês Sem perder nenhum jogo Ah, você está falando O 5x0 do Del Valle Ah, tá Pelo na cabeça O 5x0 é sobre o ganho Não, não O 5x0 do Del Valle Não perdeu mais Então É Por mais que há Mas é um 5x0 É doido É o famoso Males que vem para o bem Que pode ter vindo Para o bem Eu acho Porque não afetou A classificação Classificou o primeiro É Todo mundo fala Só pelo moral Todo mundo fala não, né Eu já ouvi Jogadores do Flamengo Falarem Até naqueles documentários Que tiveram Sobre o campeonato Que o ponto de virada Do Flamengo No ano passado No ano de 2019 Foi Aquela primeira derrota Para o Emerec De 2x0 E aí teve o jogo aqui Com a atmosfera da torcida E tudo mais Daquilo ali Foi algo marcante Que fez com que o Flamengo Tivesse Se não Mais confiança No primeiro momento Mas talvez Mais vontade Mais Uniu um pouco mais Do grupo Provavelmente Eu já vi Até Diretores do Flamengo Falando isso Que esse 5x0 Para o Domenech Foi o ponto de virada Também De ele conseguir Chegar mais próximo Do grupo De o grupo Se fechar mais em volta Dele também E falar Opa Vamos ouvir o que o cara Tem para falar Porque Sozinho Se eu fizer o que eu quero Aqui E ele fizer o que ele quer Ali Ninguém vai ganhar Então vamos se conversar Esse consenso não existia Antes Desse jogo Provavelmente Talvez não Com tanta ênfase Quanto agora Você vê que O jogo Porque tem muita gente Que fala errado Sobre o que seria O jogo posicional Se entende Que o jogo posicional Cara, você também Outra chartista O jogo posicional Todo mundo fala Jogo posicional Todo mundo parado Não Não é isso Não é pebolinho Mas Tem Setores do campo Onde É necessário Que hajam Pessoas Movimentação Não, não Não movimentação É necessário Que haja alguém Naquele setor do campo Não necessariamente Vai ser o Fábio O Fábio é o ponta direita Mas não necessariamente Ele vai ter que estar A todo momento Na ponta direita Ele pode em algum momento Sair daqui E eu que sou O lateral direito Estar ocupando Aquele espaço Esse É basicamente É a famosa baguncinha É Não, não Não é tão uma baguncinha Mas é uma coisa mais É baguncinha pro adversário Porque você tá Empolando o cara O meio de campo ali Então O Flamengo Se sentia Sentia que talvez Não fosse Os jogadores Sentiam que talvez Não fosse A melhor forma de jogar E hoje Você vê que Tem um misto Entre O que é o posicional E o que era O Jorge Jesus O que era A bagunça total Do Jorge Jesus Onde você via O Everton Ribeiro O Arrascaeta Entrar na área No local do Gabigol E o Bruno Henrique E o que é O que é Do 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 É que hoje Hoje você vê o Everton Ribeiro Entrando dentro da área E fazendo gol de cabeça É duas vezes A gente tem que chamar A atenção do adversário Que leva o gol de cabeça Do cara Do Everton Ribeiro É baixinho Mas é algo Além de chamar Chamaria mais atenção Eu acho Se fosse uma vez A partir da segunda Você fala Contra o Corinthians Inclusive ele disputava Na cabeça Com o defensor Acho que era o Vitão Então você vê Que já é uma outra Forma de jogar Onde Se fosse só O Ah O posicional Que todo mundo fala Onde cada um Tem que ficar paradinho No seu local Ele nunca faria Esse jogo de cabeça Entendeu? Na verdade que ninguém Fica nunca parado Se ficar parado Não tem jogo Não tem jogo Não existe Não existe Eu acho uma chatice Esse negócio de posicional Então assim Talvez esse momento Ali do 5x0 Tenha sido É uma verborradinha Que eu não usaria No futebol Posicional Isso é chato É chato isso O pessoal fala Ah mas chato É um negócio Dos externos Não sei o que Mas isso também é chato Mas é porque É o Nome do estilo De jogo Agora está tudo assim Terço final É coisa chata também Enfim Vamos falar aqui O nosso futebolete Natural do futebol É limitado Dá Flamengo Nesse confronto Na Copa do Brasil Na minha opinião Dá Flamengo Seria Você está falando Do jogo de hoje Ou estou falando Geral 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 Da Flamengo Porque eu acho Que Flamengo Ele é muito favorito Mais favorito agora Do que foi Naquela oportunidade Com certeza Eu acho que naquela oportunidade Não era tão favorito É Porque era no início De trabalho É O Atlético Paranaense Era um time Que estava muito bem Encaixado Antes daquela parada Que teve da Copa América Continuou bem Encaixado E você pegava o Flamengo Num começo De tempo Ali na volta Com o Jorge Jesus Chegando Foi o primeiro jogo Do Jorge Jesus Se eu não me engano Lá E aqui foi o quarto Ou quinto Não me lembro bem Mas assim Foi o início Muito o início Do campeonato E o início Da era Jorge Jesus Então o Atlético Paranaense Talvez fosse até O favorito Naquele momento Por mais que o Flamengo Tivesse grandes jogadores Não vinha desempenhando Um grande futebol Com a Belbraga E tinha até ali Um facho De alguma coisa Com o Jorge Jesus Mas era muito o começo Então Quando é que foi a estreia dele Foi com o Atlético Paranaense Hoje Sem sombra de dúvidas O Flamengo É muito mais favorito Do que era No ano passado Mas assim Pelo fato de ser Copa do Brasil O Atlético Paranaense Entrando Para tentar ser O campeonato E o Flamengo Tomando gol Todos os jogos Também Apesar O goleiro Está bem Não Muito bem Mas é mais Titularíssimo Hoje Aí já é mais difícil Não vou te quebrar Vamos para o que eu queria falar Calma Calma Não passa mal Calma Você está bem Não estou bem Estou bem É Eu vou falar O que eu ia falar Agora Eu ia falar Sobre o Atlético Paranaense Isso Atlético Paranaense Nesse movimento De tentar Ser bicampeão Da Copa do Brasil Se não é um ânimo a mais Que De repente Talvez uma reação No geral Assim A final são quatro fases Já entra na Copa do Brasil Nas oitavas Assim como o próprio Flamengo Entrou também Sim, sim Então Oitavas, quartas Semi, final Campeão O Atlético Paranaense É claro Vai vir com todo o ânimo E toda Vai tentar Botar o máximo de força Para poder Passar dessa fase do Flamengo Tem chance É futebol E Sem sombra de dúvida Seria um momento De virada Também Para o Atlético Paranaense Mas O favorito Hoje Com clareza É o Flamengo Não sei se é um número de dúvida Ontem a gente fez Inclusive uma análise Da Libertadores Na live que a gente está E depois você dá uma olhada No canal Que a gente Falou exatamente Que o Flamengo Ele entra como algo a mais Nessa fase da Libertadores Ele entra como favoritaço E dificilmente De repente Talvez ele perca Perca essa condição Apenas para a River Você acha que o Flamengo Entra como favoritaço Nessa Libertadores É assim Há um consenso Há um consenso Eu não digo em relação Apenas a ele Eu digo em relação A futebol jogado É um futebol Que bota a fuma O Flamengo Joga Botafogo é o contrário O Flamengo Joga O que te dá A condição Moral Inclusive Não Libertadores Uma condição moral De chegar E chegar assustando Quem vier Inclusive o Racing Eu acho que o Flamengo Entra como favorito Mas assim Na Copa do Brasil Eu não sei Se pode fugir muito disso A questão é saber O que vai ser prioridade Porque no meio De um bololô De tantos jogos Em Libertadores De Copa do Brasil E Brasileirão Amigos É possível ser campeão De tudo é Mas chega uma hora Ali um momento ali Que não dá pra segurar Tanto lojão Eu não digo nem Pra esse confronto De oitavos Eu digo pra sequência Caso passe Eu não consigo ver O Flamengo Como favoritaço Na Libertadores Até pelo fato De ele não foi A melhor campanha Tomou uma goleada Uma bela goleada Do Independente Del Valle Que é um outro time Que joga muito Futebol Sim, mas na Libertadores Foi um fato Um pouco Diferente do resto Que nas outras partidas Ganhou Inclusive goleou Pro aniversário Que eu goleou É, mas goleou Também com o adversário De uma situação De alguns jogadores fora É, pela questão da família E Flamengo Que tava completo Contra o Del Valle lá Tava, mas já Por tudo que parece Pelos dados da partida Acho que não Não, não Tava completo Tava completo Mas por tudo que parece Ele já poderia estar sofrendo Pela questão da Covid Sim Porque assim É até uma coisa Que se fala muito O fato de ter passado Lá uma semana no Equador Não, mas é uma questão Que se fala muito O protocolo da Comebol Se o da CBF Já não é tão bom O da Comebol É pior ainda O da Comebol Você faz o teste Três dias antes Sim Então quer dizer Nada te impede De no dia do jogo Contrair Não contrair Mas já estar com o vírus ativo Sim E no dia depois Alguns jogadores sofreram Então não é informação Mas eu acredito Que seja algo desse tipo E o que me faz crer Mais ainda nisso É que depois do jogo Houve um surto Também no Independente Del Valle Então assim No segundo jogo O Independente Del Valle Estava sofrendo Com alguns jogadores fora Alguns titulares Outras reservas A maioria não era titular Mas mesmo assim É uma Tem um impacto Que é o normal A gente tem convivido Com isso Sim, sim Claro Aliás não tem Atualmente no elenco Do Flamengo Do Flamengo nem Não Até porque todo mundo Já pegou Sim Está todo mundo já Eu escuto protetor Desde do Motorista Até o Pois é Então assim Pra mim Na Libertadores Eu consigo ver outros times Como o próprio Internacional O Racing Tem alguns times É nacional contra o Boca Mas enfim Isso não é assunto pra hoje Mas tem alguns times Que podem Quando voltarmos A falar de Libertadores A gente carambola um pouco mais Isso aí O certo é que hoje O Palmeiras Deu uma sorte Eu falei isso na live ontem Depois você confere lá A live ontem Olha Todo mundo Queria ser Palmeiras Nesse momento Até eu Queria ser Palmeiras Mas enfim Galera Então se inscreve no canal Deixa aí o like Copa do Brasil Vai ter agora Rodada nessa semana Na semana que vem Tem mais uma rodada E a gente vai Desmistificando As coisas aí Deixa eu pegar aqui Minha revista Da Viva Negra Que está aqui Em cima Em cima da máscara Que é uma bacunça Uma beleza Wellington Deixa o seu abraço Para a galera Só mesmo falar É porque não tem Muito horário A pessoa pode estar vendo Em qualquer momento Uma coisa meio rádio Um dia Boa tarde Boa noite Acho que engloba Todo mundo E esperar aí Por essa rodada Da Copa do Brasil Pelos próximos acontecimentos Eu já cravo Flamengo passa E também cravo Que o Botafogo Vai fazer uma virada Histórica Vão fazer até filme Vai ser um milagre E eu acho Que o Botafogo Também passa Para a próxima fase Da Copa do Brasil É, vamos aguardar Então aí O rendimento dos cariocas Na Copa do Brasil Valeu galera Então é essa aí Esse foi o nosso Vestígio Nosso registro Da Copa do Brasil E a gente se vê Na próxima Aquele abraço Valeu pessoal Tchau Tchau